Eu quero apresentar a presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, a advogada trabalhista Rita Cortes, com o conselho à utilização das emendas à Constituição como mecanismo de desconstrução do processo democrático. Seja muito bem-vinda e com a palavra. Bom, boa noite a todos e todas. Eu já expliquei, né, Carmela? Se cair, se eu sair aqui, eu volto. Pode deixar que eu retorno à sala. Eu tenho cadeira cativa aqui nesse encontro entre amigos, entre pessoas inteligentes, pessoas que defendem o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque eu já estou na minha terceira edição, então eu acho que dessa vez eu consigo falar esses cinco minutos. Com certeza. Eu, pelo menos, aprendi alguma coisa. Eu escolhi um tema. Eu acho que eu já dei tanto conselho para o STF, que eu acho que eu resolvi dar um conselho à sociedade. Então, o tema que eu elegi foi a utilização das emendas à Constituição como um mecanismo de desconstrução do processo democrático. Emendas são reformas ao texto constitucional. É vedado apenas fazê-las com relação às cláusulas pétreas, mas que são limitações, que são impostas exatamente ao poder de reforma da Constituição de um Estado. Determinados dispositivos, como direitos e garantias individuais, direitos sociais, entre outros, não podem ser alterados. Agora, desde 1988, pasme, foram mais de 100 emendas constitucionais. Isso sem considerar os tratados internacionais aprovados e equiparados às emendas. Quer dizer, em que pese, respeitando as opiniões em contrário, me parece, pelo menos, um absurdo o excesso de emendas que foram feitas na Constituição desde 1988. Eu, então, começaria... Eu acho que o Sancho Panza diria primeiro o seguinte. Meter o bedelho para retirar direitos e garantias ou constitucionalizar algum jabuti em cima de uma árvore já virou esporte de presidentes, deputados, senadores, tribunais superiores e lobbies das carreiras mais bem remuneradas do serviço público. Mas com uma ideia de Carmela... Aliás, minha representante estadual no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, era a nossa representante do IAB no Rio Grande do Sul. Mas como a ideia de Carmela é dar os aconselhamentos por parte do Dom Quixote, e já que nós estamos falando em constituinte, em constituição, democracia, eu penso que o conselho de Dom Quixote seria igualzinho ao do saudoso e admirado Ulisses Guimarães, que exerciu tantos projetos de reforma da Constituição, eu acho que nós, democratas, nós não podemos deixar morrer o traço mais importante que foi desenhado pelos constituintes originários. Nas palavras do Ulisses, eu inclusive até transcrevi, porque a minha memória não ajuda a decorar a fala exata de Ulisses Guimarães, A nação, nós esperamos a Constituição como o vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço e o fizemos com amor, com aplicação e, sobretudo, sem medo. Ecoou no plenário, no qual se travaram os debates constituintes, as reivindicações das ruas. Quixote repetiria exatamente o discurso de Ulisses. A nação quer mudar, deve mudar, vai mudar. Promulgada a Constituição, podemos discordar sim, divergir sim, descumprir jamais e afrontá-la nunca. E as emendas são, significam, na sua grande maioria, afrontas à Constituição. E trair a Constituição Federal, como dizia o Ulisses, é trair a pátria. Por fim, eu acho que Quixote concluiria o seu aconselhamento com duas mensagens. A primeira, só é cidadão quem mora, lê, escreve, tem hospital, tem remédio, tem lazer, descansa. Esses são os valores e princípios imutáveis para que haja uma democracia com progresso social. A segunda mensagem, aí eu também vou me valer de um grande cientista político, Antônio Lassanz, que ele diz o seguinte, mesmo que nossa Constituição seja uma metamorfose ambulante, salve Raul Seixas, sua transformação deve ser protegida por algum casulo. Afinal, uma Constituição é, antes de tudo, um pacto nacional e perene, e não um acordo de uma maioria casual do Congresso. Então, essa é a mensagem de Quixote. Está vendo, Carmela? Na terceira edição, eu tinha que cumprir exatamente o tempo. E para os meus amigos que eu estou vendo aqui, as minhas amigas, os diretores do Instituto dos Advogados Brasileiros que participaram dessa edição, o meu abraço, o meu beijo fraterno e meu boa noite. Muito obrigada, muito obrigada, presidente Rita. e até dia. E aí